Aô, que ela vai fazer na Goiânia, meus amigos! Sejam bem-vindos! Zé, vamos ver elas! É noite, o carro está fugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas, a viagem agora Já estou vendo a longe, a linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito o céu no chão Na noite azulada de uma primavera E a saudade já não fale no meu coração Grudada como faz a estrada, os pneus do chão E o Berava e o Berlândia já deixei pra trás Em Tobiara, entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já achei E esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejos, pra mim não tem hora E é por isso que eu ando em outra rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo e está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Todo mundo Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Mais uma vez assim, ó Ei Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei Avisa aqueles olhos lindos, cheguei no meu parceiro Vem que vem Vem que vem Vem que vem Deu um arrocho no peito, eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequeno, um lugar se abafado Peguei a via de Anguera e a coisa ficou pior Quando passei em Campinas, a madeira dava dó Um trigo de Americana, pensei não vou aguentar De Limeira até a Ana, fui chorando sem parar Uma parada em Leme, dei um alô a plateia Foi lá em Pirassunuga que eu tive uma boié Fui parar em Ribeirão, tomar um chope gelado De lá eu passei em Franca, comprei uma bota invocada E na festa de Barreto, cheguei muito A saudade, eu freio, coração, é um batelo Fere o peito e dói na alma e vai virando flagelo A saudade, eu freio, coração, é um batelo Fere o peito e dói na alma e vai virando Oca, gaiteiro E de Uberaba, Uberlândia, fui contemplando a beleza Dando tapada à saudade, ouvindo moda certamente Cidade de Araguari, do meu pranto era prova Fui curar minha ressaca nas águas de Caldas Nostra Tem coisas que a gente pensa, coração fica doente Descei na lua de mel na pousada do Rio Quente E no trigo de morrinho chorando igual criança Se encontrar lá em Goiânia eu tô cheio de esperança E se na linda Goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã vem cedo eu sigo com destino a Belém Vou até o fim do mundo, mas quero encontrar meu bebê A saudade é um pré, coração é uma tela Fere o peito e dói na alma e vai virando frangelo A saudade é um pré, coração é uma tela Fere o peito e dói na alma e vai virando frangelo A saudade é um pré, coração é uma tela Quero ver! E a saudade é um pré, coração é uma tela Fere o peito e dói na alma e vai virando frangelo Fere o peito e dói na alma e vai virando frangelo Eu sempre acreditei no amor E agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei, deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela E assim eu me enganei com ela Por isso resolvi voltar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei, deixei, deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei com ela Por isso resolvi voltar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Ela resolveu me abandonar Deixei de ser cowboy por ela Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Larguei minha paixão por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei com ela Assim eu me enganei com ela Por isso resolvi voltar São os segredos da paixão Por eu não ser mais peão Ela resolveu me abandonar Larguei minha paixão por ela Larguei minha paixão por ela